Um falso sequestro foi desarticulado pela inteligência da polícia civil aqui de Alagoas. Gente, uma adolescente de 14 anos teria forjado o próprio sequestro para extorquir o pai. Pode uma coisa dessa? Diante do pedido do pagamento de um resgate de 40 mil reais para que a filha fosse libertada, o pai procurou a polícia para registrar o crime e pedir, claro, ajuda. Só que quando chegaram ao local do suposto cativeiro, na cidade de Delmiro Gouveia, a faça da jovem começou a ser descoberta e depois confirmado com os depoimentos. Quem nos conta como tudo aconteceu é o Alangacia, no ar. Estamos no local de sequestro, agora resgatar o pessoal, viu, doutor? Há poucos minutos aqui, já estamos perto do local aqui, vamos resgatar a menina que supostamente foi sequestrada. Os policiais estavam na direção certa e em poucos minutos encontraram a pessoa que procuravam. A operação era para resgatar uma adolescente de 14 anos que não dormiu em casa na noite da sexta-feira passada. Do telefone dela, chegaram essas mensagens, dizendo que a menina tinha sido sequestrada junto com outras amigas. O delegado que acompanhou a investigação disse que o pai da garota procurou a delegacia sábado de manhã, quando recebeu a cobrança de 40 mil reais para a filha ser liberada. Durante o plantão da Polícia Civil, sábado, já nas primeiras horas do plantão, volta de 8h30 da manhã, compareceu o pai da jovem, da adolescente, noticiando que ela tinha saído na sexta-feira, final da tarde, para tomar sorvete, açaí, algo assim, e que não teria retornado durante a noite e tinha passado também a madrugada fora. E de manhã, já bastante preocupado, ele começou a receber mensagens ameaçadoras, literalmente, na qual faziam referência à integridade física da adolescente e que condicionavam ela a ser entregue, devolvida para a família, sem salva, exatamente como ela saiu de casa, ao repasse da quantia de 40 mil reais. O que configura o tipo clássico da extorsão mediante sequestro, ou popularmente conhecido como sequestro, né? Mas assim, extorsão mediante sequestro é o tipo penal de fato. Com a ordem do delegado-geral, a Polícia Civil reforçou as equipes de plantão no Alto Sertão Alagoano para salvar a adolescente. Ela foi encontrada em uma casa no mesmo bairro em que mora, em Delmiro Gouveia, na companhia de um jovem de 18 anos e do pai dele. Mas nesse caso, os dois eram as vítimas. O delegado Daniel afirmou que pai e filho receberam a menina em casa sem saber do plano que estava armado. Mesmo assim, foram levados à delegacia juntos com a adolescente. Na hora do depoimento, a história verdadeira apareceu. O sequestro era falso e a filha planejava ficar com o dinheiro do pai. 40 mil reais. Alagoas é estado de zero ocorrência de extorsão mediante sequestro por anos. Então, o próprio delegado-geral, Gustavo Xavier, determinou que fosse empreender todo o esforço possível do plantão da Polícia Civil do Sertão para localizar a jovem até então desaparecida. Nós conseguimos localizar o exato local do cativeiro, com também a ajuda da Polícia Militar do 9º Batalhão, do Comandante Luiz de Santana. Nós cercamos todo o local, chamamos os presentes mediante técnicas próprias de Polícia Civil. E a jovem continuou a manter a versão de que teria sido sequestrada. O suposto crime estava ocorrendo em Delmiro Gouveia, mas o plantão nós estávamos levando em Piranhas. levamos para a delegacia de Piranhas, onde toda tarde, o resto da tarde, foi levado a conflitar as histórias e podermos ter certeza da ocorrência que estava sendo abordada. E foi aí que, durante muito tempo de colheita de declarações da jovem, começou a se contradizer. Nisso, a Polícia Civil, toda a equipe conseguiu que ela finalmente dissesse a verdade. Ela usou duas desculpas, duas versões, que entre elas, ela não queria que a família ficasse com raiva porque teria passado a noite em outro canto, fora de casa, assim como o dinheiro também seria muito bem-vindo por ela, porque os supostos sequestradores, que não existiam, os criminosos não existiam, era ela forjando as mensagens, pedia a quantia de tão somente 40 mil reais a ser paga em espécie e sem levar o conhecimento da Polícia Civil, porque senão a vida da suposta vítima estaria em risco. Mesmo contra a recomendação das mensagens de não ir para a Polícia Civil, esse pai compareceu em delegacia plantonista, onde pudemos chamar a diretoria de inteligência, da qual faço parte também como delegado, e saber de onde exatamente era esse cativeiro, na verdade o falso cativeiro, não é?